Tem um fato interessante para contar, eu depois fui fazer uma parte do doutorado na Itália e acabei ficando e sendo ainda sou professora convidada da Universidade de Milão e nós fomos participar de um evento em Lisboa e eu queria conhecer uma cidade medieval e aí eles me diziam, não, então vamos a cidade de Óbidos que é aqui perto e eu estava com um jornal, A Razão, aqui de Santa Maria e uma pasta da Universidade que eu colocava as minhas coisas dentro e a pasta era transparente e aparecia aquele jornal quando eu estava passando no centro da cidade uma senhora veio correndo falar comigo, me perguntou tu és gaúcha? Eu disse, sou gaúcha de Santa Maria e ela me disse, eu sou gaúcha de Restinga Seca Estudei na Universidade, participei de um concurso e estou administrando uma empresa de turismo aqui em Portugal e com sede no centro da cidade de Óbidos Então assim, Santa Maria, a Universidade de Santa Maria, ela nos leva para o mundo Em qualquer lugar que a gente vai, tem alguém que passou por Santa Maria ou que sabe da existência de Santa Maria que conhece a nossa realidade Música 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 Música